Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta no nosso modo carreira econômica Já peço pra você deixar o like aí e se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez Pessoal, valeu todo mundo o último vídeo aí pelo apoio Espero que vocês continuem apoiando a série do nosso modo carreira com o Leo aí Então, bom pessoal, vamos tentar bater uma meta de 50 likes nessa série aqui do nosso modo carreira Espero que vocês continuem assim interagindo, que é o que mais importa pra mim, beleza? Bom pessoal, no último episódio a gente fez apenas dois jogos A gente enfrentou o Lohian que acabamos vencendo por 2x1, por 2x0 A nossa primeira vitória aí na fase de grupos da Champions Cup Bom pessoal, hoje dia 30, iremos enfrentar o Rennes fora de casa E ali dia 14 no sábado, teremos ali acho que uma semana pra descansar Duas semanas praticamente pra descansar aí os nossos jogadores O jogo vai ser em casa contra o Gazelek E pra fechar pessoal esse episódio aqui, dia 17 na terça-feira Jogo válido pela Champions Cup O PSV aí a gente vai enfrentar, seria bastante interessante Faz a gente fazer uma boa partida e vencer pra gente somar mais pontos Bom pessoal, pra quem não viu ainda, estamos ali na primeira colocação com 18 pontos Então a gente tá começando muito bem essa segunda temporada aqui Nosso time tá correspondendo muito bem, eu tô gostando de jogar com esse novo time aqui Então vamos lá pro jogo contra o Rennes, fora de casa Vamos jogar pessoal essa partida aqui com o time reserva Vamos jogar com o time B aqui do Leão pra dar algumas oportunidades pra alguns jogadores Que estão insatisfeitos aí Então tá aí pra vocês, todo time na tela pessoal Lendário, 6 minutos O tempo tá com chuva Vamos pro jogo A chuva cai e o jogo já vai começar Aqui fala Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro Nesse dia romântico Fala Thiagão Olha com o gramado nesse estado Não é jogo pra ficar carregando a bola Claro que arriscar de longe pode funcionar Os goleiros vão ter muito mais dificuldade Jogo bom hoje Rennes contra Lyon Vamos lá pessoal, rola a bola aí Viu a passagem do Mor Finalizou travado velho Vai avançando a equipe do Rennes Mais embaixo finalizou E o gol mano Que vacilo da zaga 1x0 os caras aos 24 minutos Vocês podem ver ali que a gente acabou vacilando mesmo Dois jogadores foram marcar um ali E o centroavante só tocou ali Pra fazer o primeiro gol Da equipe do Rennes Passou o Mor Bateu cruzada ali O goleirão cai pra ficar com ela Soltou no Sanches Arriscou de fora A bola acabou subindo É isso aí galera Final do primeiro tempo O primeiro tempo muito ruim Em si A gente teve ali 4 transações 2x7 tiveram 3x2 setas Onde uma acabou entrando pro gol aí Mas não vou mexer em nada por enquanto Quem sabe se apertar ainda mais Aí eu faço alguma alteração Colocando algum outro jogador Pra ver se a gente consegue Decidir essa parada Beleza? Então vamos voltar pro segundo tempo Passou Pra fazer o gol de empate Nossa velho Bateu muito mal aí Rafael foi driblado Fez um 2 Legal Condição legal Mais um cruzamento rasteiro Quase a gente toma o segundo gol Lado esquerdo Sempre perigoso Da equipe do Rennes Deu um tapinho O goleiro ali Pra desviar O goleiro tá É isso aí Vacilou A gente conseguiu pegar a bola ali Ele se redimiu dessa vez A primeira finalização dele Foi muito ruim pro gol aí Só que na segunda O garoto não perdoa Nosso meio aí Olha só Bela bola do Gabriel Jesus Cara a cara Pensei que ele ia até chutar em cima Que eu coloquei pra bater de finesse Passou aqui o Moro Dominou Pra dentro Pra fazer o golaço Mundo Quase Olha só Jogadaça Mano Tá lá O 2 Vamos aos 89 Nos 90 Praticamente Mano Que jogadaça foi essa Rafael Mano Quem diria Começou com o Moro Moro Rafael tocou Fez um 2 Ali Que lindo Passa de calcanhar Do Gabriel Jesus Ali Final de jogo aí A gente venceu De virada Mano Que jogo foi esse Mesmo na dificuldade Com o time B Aí do Lyon Que não Um time Um elenco De encher os olhos A gente conseguiu Uma vitória Muito importante Fora de casa Aí Batendo a equipe Do Rennes A gente jogou Muito bem Velho O jogo Foi muito Equilibrado Aí A gente tá se mantendo Na primeira colocação Com 21 pontos Antes de a gente avançar O calendário Pessoal Vamos fazer o nosso Primeiro treino Desse episódio aqui Vamos ver como a gente se sai Logo de cara Nesse treino aqui Olha só La Fonte Tirou um A Ali E já o Pô Muito bom O Laca Tirou um D O Moro Tirou um D O Jesus Tirou um D E o B Tirou um C Proposta de comandar Seleção da China Velho Que isso Vou recusar logo de cara Aqui Vamos recusar A oferta aqui Da China A Inglaterra Ainda não sei Recusar a oferta Também aqui Da outra seleção Só ficou por enquanto Da Inglaterra Então pessoal Vamos lá Dessa vez O jogo é em casa Time novo aí Que subiu Da segunda divisão Da liga francesa Pra primeira aí É o Gazilek Bom pessoal Novamente eu vou jogar Com o nosso time B Do Lyon Lendário Seis minutos O tempo está fechado Vamos para o jogo E aí pessoal Tudo bem Hoje eu e Caio Ribeiro Vamos transmitir para vocês Uma partida da liga A expectativa é muito boa Vamos lá Já vai rolar a bola Para um bom duelo Lyon Contra a GFC Ajaccio Caio Ribeiro O que dá para esperar Do time da casa Nesse jogo É um elenco Acostumado a jogar Com favoritismo Isso não pesou Na primeira metade Do campeonato não Hoje é dia de buscar Mais três pontos Para consolidar Essa liderança O Lyon Se deu bem Fora de casa Na última rodada Caio Peliscou uma ótima vitória Enfrentando o Rennes A vitória podia ter sido Até mais ampla Do que dois a um Tiagão O time está bem arrumadinho E na minha opinião É favorito Para ganhar de novo hoje Vamos lá pessoal Começa o jogo aí Nosso segundo jogo Vamos em busca aí De mais três pontos Para a gente se manter Na primeira colocação Do campeonato francês Passando uma hora Vai para dentro Do jeito que ele gosta Pediu o Gabriel Jesus Para fazer o primeiro Boa Logo aos dois minutos A gente bota para dentro Ali com o Gabriel Jesus Mano O maior foi para cima Quando o garoto vai para cima É difícil de parar Só na falta mesmo Mas ele conseguiu dar Um passe muito bom ali Para o Gabriel Jesus Olha só A arrancada Foi para dentro Jogada tradicional do garoto Soltou ali na canhotinha O Gabriel Jesus Para fazer um a zero Para nós Aí Logo no início do jogo Aos três minutos Do primeiro tempo Olha só Vem chegando A finalização E a boa defesa Do goleiro ali Voltando para esse canteio Bola aberta Aqui do lado direito Vai levando Tem a opção De cruzamento Boa defesa Ali do goleiro Bolaça E CC Vai sair cara a cara Com o goleiro E o gol de empate Mano Um segundo Que a gente vacilou ali Que bela bola Mano Nossa zaga Tava moscando Tava aberta Aí não tinha como CC Faz o gol de empate Vem chegando Parece que os caras Acordou Mano De novo A zaga Tava vacilando Feio Mano Os dois lances Seguidos aí A gente já Toma a virada Mano Os caras conseguem Fazer dois gols Logo em sequência O Oxford Foi muito preceptado Soltou no Bale Disparou O chute Quase É isso aí galera Final do primeiro tempo Um primeiro tempo Bem surpreendente A gente começou com tudo E no finalzinho Uns 30 minutos Mais ou menos A gente acabou tomando Dois gols aí Precipitados Onde a gente não Costuma vacilar Vocês podem ver Que ele esteve ali Três finalizações Duas certas E acabou entrando ali A gente teve Quatro e três Passa de bola A gente tá com vantagem Aí tá 51 contra 49 Vai lá Vamos voltar pro segundo Olha o Beio Bateu aí em cima Ali do goleiro Renato Sanche Disparou um canhão Escanteio Olha só Cornê Pra fazer Na trave Mano De novo Cornê Finalizou Não 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 tô acreditando nisso A gente tá perdendo Muito gol Na moral Vou tirar esse Cornê Esse Cornê Tá muito ruim Vamos colocar aqui O Killer O Killer Também vou tirar Aqui o Mor Colocar o Gabriel Jesus Pra fazer a função ali E colocar o Beio Na posição dele Original E o Gabriel ali Pra fazer Como se fosse Segundo atacante Renato Sanche Ganches Quase Mano Cortou ali Todo mundo E o gol Mano Nossa Eu sou muito idiota Eu sou muito idiota Que merda de lateral Que eu cobri agora Culpa toda minha Dessa jogada Desse gol Que a gente tomou Que isso Tô desacreditando Desse jogo Aqui Tava tudo sob controle Boa time Boa 3x2 Vamos lá Será que vai dar tempo Mano É isso aí Cara Tão simples A gente fazer isso Mas não A gente sempre complica Acabei vacilando ali também Véio Fim de jogo Molecado A gente perdeu Acabei vacilando ali O erro foi todo meu Na jogada Vocês podem ver que a gente Dominou o jogo Praticamente Pessoal A gente teve 9 Nas ações Tiveram só 3 Certos ali Posta de bola A gente perdeu 55 contra 49 Mas foi uma Derrota injusta Que a gente acabou Acontecendo Mas por causa De um erro Muito infantil Antes de avançar Aqui galera Nosso próximo jogo Vamos aqui Pra mais um treino Vamos simular tudo aqui E vamos ver Como a gente se sai Velho Aí o LaFonte Tirou ali um C O Gabriel tirou um D O Moro tirou um C E o Lacazette Tirou um D E o B E o B tirou um C também O treino tá ruim Velho Tá ruim mesmo Pra vocês que não viram ainda Pessoal Estamos ali na primeira colocação Com 4 pontos Liderando O grupo A Da Champions Cup Então vamos lá galera Vamos avançar aqui Pro jogo de terça-feira Jogador contundido Velho Quem será que foi Contundido Vamos dar uma olhada aqui Coletiva de imprensa Vamos aqui Elogiar o nosso time Apesar da derrota A gente tá jogando muito bem Beleza Jogador contundido Olha só Bom pessoal Tivemos aqui Um jogador contundido Na última partida Se não me engano Pra fora aí Os cerca de 3 meses Uma fratura no tornozelo Tomara que ele se recupere Bom pessoal Tá na hora aí Da gente jogar Só que dessa vez A gente vai jogar Primeira vez Em casa aí Na França Contra o PSV Vamos pra cima dele Vamos jogar com o uniforme Número 2 Eles vão ali com o uniforme Padrão deles Número 1 Lendário 6 minutos O tempo tá com chuva A gente vai com força máxima Pra cima do PSV E em busca desses 3 pontos Pra gente ir É sempre muito legal Transmitir a Champions Cup Mesmo na fase de grupos Caio Sempre jogaço Nenhum outro campeonato Tem tanto crack em campo Thiago A gente sempre espera Um bom futebol Já vai rolar a bola Pro bom duelo Lyon Contra a PSV Hoje é dia de mostrar serviço A derrota em casa No jogo passado Pegou mal demais Pra mim A derrota por 3x2 Foi um pouco injusta Com um pouco mais de atenção O time tem tudo Pra vencer hoje Vamos lá pessoal Começa o jogo aí Do PSV Chegou o cara a cara Lá a fonte Já faz a primeira defesa Ali importante Vem Beio Vem Beio Na velocidade Pra fazer o primeiro Soltou Cabelar concluiu Que defesa foi essa Com um pé Passou Gabriel Jesus Pra fazer Tá lá Meu Deus do céu Que golaço Mano Esse cabelo tinha ido pra fora Bateu na trava Entrou ali Que belo chute Acertou Uma potência incrível Pegou na veia Olha só Lacazette Fez um belo passe Do jeito que Que veio e mandou Sem dominar Ele bateu Ali Ela quicou Pegou na veia Perna esquerda Goleirão só observou Morrer lá do fundo Das redes Pra fazer 1x0 Aos 15 minutos Do primeiro tempo Gabriel Jesus Vai emendar Tentou o peixinho Não Opção errada Era pra chutar Bem chegando Pode até finalizar Abriu espaço Guardado Trouxe pra perna esquerda A fonte Faz uma boa defesa Tem cruzamento Tentou domínio La fonte Foi na bola Ali velho Impressionante Belo reflexo Do goleiro É isso aí galera Final do primeiro tempo A gente vai vencendo Parcialmente aqui Um belo chute Do Gabriel Barbo Um belo chute Do Gabriel Jesus A gente vai Por enquanto Ganha nos 3 pontos Vamos dar uma olhada Aqui pessoal Nas estatísticas Vamos dar uma olhada Aqui nos estéticos Do jogo pessoal Porque a gente teve 4 transações 3 setas Tiveram 2 E 2 setas Posto de bola Tá igualado 50 a 50 Lacamito Vem cruzamento Pra cabelar Nossa velho Passou muito perto Bom pessoal Antes a gente bateu Esse canteio aqui Vamos tirar o Gabriel Jesus Tá esgotado Esqueci que ele jogou As 3 partidas De como Centravante lá Jogando pelo meio Vamos colocar o Kila aqui Pra gente ganhar Mais velocidades Dos lados do campo Cabelar Bateu ali Lacamito Subiu Quase Pra fazer Lacazete Pra fechar a tampa Não velho Inacreditável O gol que a gente perdeu Nossa velho Que bola perfeita Ali que o Kila Enfiou ali Pro Lacamito E o Lacamito Acabou desperdiçando Vem chegando Derrubamos aí O pênalti velho Eu não acredito Que a gente fez isso Eu não acredito O Luizão nem deu cartão Olha só o Calabria Pegou ali Jogador sem bola Vamos lá Tá nas mãos do Lafonte Vem ali Quem sabe Pegou mano Não não Ah foi gol velho Como assim O Lafonte foi na bola E os caras deram gol Mas eu acho que entrou mesmo Vamos ver se vai mostrar o replay Não sei Realmente foi gol velho O Lafonte demorou demais Pra pular Eu coloquei o analógico já Antes dele bater ali Olha só velho O goleiro foi muito mal velho Tava muito lento no lance Ah mano Vai dar impedimento do Bale Velho Caramba Ah mano O Cabelar se lesionou Não acredito nisso Opa seu juiz É pênalti Mano Muita cagada Nossa É muita cagada Realmente velho Nossa mano Olha isso Que pênalti ridículo Em cima do Moro Nossa mas foi com uma violência ali Meu Deus mano Foi bem na costa ali Um joelho Partiu O Lacamito Não velho Perdi Não acredito Mano Perdi o pênalti Não acredito velho Inacreditável Eu tô bobo velho Dispersado Eu tava no lance Eu não sei velho Eu fui muito confiante Acabei batendo muito mal velho O goleirão só Pegou a bola ali Cara Tô revoltado demais Mas beleza velho 1x1 Fazer o que Alguns resultados ali O Borussia acabou ganhando O Chelsea O Bayern ganhou também 3x0 Fácil da Roma A Roma tá ali Bom pessoal Depois de uma infelicidade danada Ali que a gente teve Em bater o pênalti Acabei vacilando Vamos avançar aqui o calendário E vamos dar uma olhada aqui pessoal No escritório Porque vamos ver Quanto tempo o Cabelar O Cabelar pessoal Vai ficar cerca 3 meses fora Mano Muita infelicidade Nossa velho Eu não tô acreditando nisso É um jogador importantíssimo Pro nosso elenco Ele acabou se confundindo lá Nem mostrou o replay do lance Bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Me desculpem Se eu fiz alguma coisa errada Acabei desperdiçando o pênalti lá Infelizmente Que daria os 3 pontos Pra gente ficar mais tranquilo aí Na fase de grupos da Champions Cup Mas acontece velho Acontece Acontece com todo mundo aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de Deixar seu like Vamos tentar bater 50 likes aí Pra gente Estar com o próximo episódio aí Gravado pra vocês Beleza? Então é isso aí Tamo junto E valeu!